Agora a gente faz o nosso giro pelo interior. A gente começa por Linhares com Cláudio Alves, com as notícias do Norte. Oi Cláudio, boa noite pra você. Olá, boa noite Adriana, boa noite a todos. Adriana, a polícia prendeu uma quadrilha de assaltantes na manhã desta segunda-feira após um roubo na localidade de Paú de Graça Aranha, interior de Colatina. O grupo seguiu num carro aqui pra Linhares e tentou fugir de um cerco montado pela PM nas proximidades da Fazenda Três Marias, no interior de Linhares. Houve troca de tiros e perseguição que só terminou aqui na cidade. Um dos ladrões foi baleado na perna. Quatro adultos e um menor foram detidos. Com eles, a polícia prendeu três armas de fogo, quase três mil reais em dinheiro, joias, aparelhos celulares, bebidas, roupas e outros objetos. Segundo as investigações, o bando estava morando numa casa no litoral de Linhares, de onde saía para cometer os crimes. A polícia informou que durante o assalto à mercearia no interior de Colatina, os criminosos foram bastante violentos, chegando a agredir uma idosa. As vítimas estiveram aqui em Linhares, na delegacia, para recuperar o material roubado.